Um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite para todos nós, não importa o momento em que nos dedicamos a ouvirmos ou a lermos o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Grion de Montfort. Estamos dando início ao audiobook 5 do referido Tratado. Maria ainda é mais necessária aos chamados a uma perfeição particular, número 43. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todas as pessoas, mesmo que só para conseguirem a salvação, é ainda muito mais necessária àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma união muito grande à Santíssima Virgem e uma grande dependência da sua proteção. Número 44. Só Maria encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam e também só por ela encontrarão todos os que vierem no futuro. Maria estava já cheia de graça ao ser saudada pelo arcanjo Gabriel, mas recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a revestiu com a sua sombra inefável. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau de graça imenso e inconcebível. Por isso, o Altíssimo a constituiu na única tesoureira dos seus tesouros e a única despenseira de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprover, para fazer entrar no caminho estreito do céu quem entender, para fazer passar, apesar de tudo, quem quiser, pela porta estreita da vida e para dar a quem entender o trono, o cetro e a coroa do rei. Jesus é, em toda parte e sempre, o fruto e o Filho de Maria. E Maria é, em toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto de vida e a verdadeira mãe que o produz. Número 45. Só a Maria confiou Deus as chaves de celeiros de divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de nele sozinha entrar os outros. Só a Maria dá aos miseráveis cílios da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para ir passearem aprazivelmente com Deus, para ir se esconderem de seus inimigos, para ir comerem o alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos, as celestiais águas da bela fonte que a ijora abundantemente. Ou melhor, sendo ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada de onde Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Só acolhem-se aqueles e aquelas que lhe apraz para os tornar santos. Número 46 No decorrer dos séculos, mas especialmente no fim do mundo, todos, abrem aspas, os mais ricos do povo procuram a tua face, fecha aspas. São Bernardo faz o seguinte comentário a essas palavras inspiradas. Os maiores santos, ou seja, as almas mais ricas em graça e virtude, são as mais assíduas a rezar a Virgem Maria, a contemplá-la continuamente como modelo perfeito a imitar e como poderoso auxílio a quem recorrer. Número 47 Assim foi revelada a uma alma santa cuja vida foi escrita por de rente. Número 48 Essas almas grandes, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas por Deus para que combatam os seus inimigos que rugirão de todos os lados. Terão uma devoção especial à Virgem e serão inspiradas pela sua luz, nutridas do seu alimento, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sobre a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. Com a outra mão, edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, Maria Santíssima, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Com suas palavras e exemplos, a todos levarão a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Isto irá trair-lhes o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Isto revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente veio exprimi-lo numa das suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 63. Abre aspas. Que se saiba que Deus é quem domina em Israel até os confins da terra. Regressam todas as noites, latindo como cães, e percorrem a cidade. Vagueiam em busca de alimento. Fecha aspas. Essa cidade em torno a qual os homens vaguearão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é Maria, a quem o Espírito Santo chama Cidade de Deus. Capítulo 3 Maria nos últimos tempos da igreja. Maria e os últimos tempos. Número 49 A salvação do mundo começou por Maria. É por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não se manifestou, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se demasiado sensível e grosseiramente a ela. Se a vítima fosse conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encansos maravilhosos que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Isso é tão real que levou Santo Dionísio Aeropagita a testemunhar nos seus escritos que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem enraizado lhe não tivesse garantido o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Através dela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelar só por muito pouco após a pregação do Evangelho. Número 50. Mas, nesses derradeiros tempos, Deus quer, portanto, revelar e manifestar a Maria a obra-prima das suas mãos. 1. Porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, pela sua profunda humildade, tendo obtido de Deus e dos seus apóstolos e evangelistas que não fosse manifestada. 2. Porque ela é obra-prima, saída das mãos de Deus, quer na ordem da graça, quer na ordem da glória, e Deus quer ser louvado e glorificado no mundo pelos homens através dela. 3. Porque é a aurora que precede e anuncia o sol de justiça, Jesus Cristo, por isso deve ser conhecida e revelada para que Jesus Cristo seja também. 4. Porque sendo ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós na primeira vez, o será ainda quando vier na segunda, embora de maneira diversa. 5. Porque é o meu seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e para o encontrar com perfeição, é por ela que o devem encontrar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria achará a vida, isso é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem não a procurar, não pode procurá-la quem não a conhecer, pois não se busca nem se deseja algo desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca para o maior conhecimento e glória da Santíssima Trinade. 6. Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força, para se opor os inimigos de Deus, aos idólatras, sismáticos, maometanos, judeus e ímpios, empedernidos, que se revoltarão terrivelmente, para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. E, finalmente, ela deve brilhar em graça, para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. 7. Por fim, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha, para com o demônio, se eu ser quase, sobretudo nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo que já lhe resta pouco tempo, menos do que nunca, para arrastar as almas à condenação, irá redobrar a cada dia os seus ressortos e ataques, suscitará quanto antes perseguições cruéis e armará ciladas terríveis aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, a quem conseguirá vencer muito mais dificilmente do que outros. Encerramos, assim, o quinto audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Monfort, dizendo Nem os olhos iram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurar compreender o filho, ela é uma digna mãe de Deus, que toda a língua aqui emudeça. Até breve. Tchau.